E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. Segurança ou liberdade? Cedo ou tarde, todo mundo vai se fazer essa pergunta. Tá bom, Carlos, o que é segurança? Segurança é um emprego estável, é um bom salário e são benefícios, mas a sua vida é aquilo. A liberdade é, você escreve a sua história, você vai atrás da sua independência, você pode realizar o que você quiser, só depende de você. Claro, tem as complicações, tem as batalhas, mas você consegue, eu acredito em você, por que você não acredita? Você sabe que a liberdade também é inimiga do senso comum. Então, só pra gente ter essa sensação de estar se desprendendo do pensamento da maioria, já é muito satisfatório. E aí, qual que você quer? Segurança ou liberdade? Bom, eu quero que você me responda nos comentários, até pra eu conhecer um pouquinho mais de você. Bom pessoal, a gente termina o vídeo por aqui, um abraço e até a próxima.